o vídeo de hoje é sobre o japão gente hora de ir para outra cidade tô aqui na estação de trem Kyoto indo para Takayama mas tem que passar por Nagoya antes de trocar de trem esse daqui é o centro de Takayama só que depois das 5 da tarde tudo fecha então é difícil encontrar algum lugar aberto para comer em alguma loja cidade fica bem vazia depois das 5 e no meio da cidade tem um rio cortando aqui bem a parte central de Takayama amanhã eu vou tentar ir lá gente gente a cidade inteira de Takayama por todo lado a gente vai encontrar esses bonequinhos aqui que trazem boa sorte o nome do bonequinho é Saru Bobo e antigamente as mães davam para os filhos ou para os netos para dar boa sorte e virou tradicional nessa região aqui de Rida onde fica a cidade de Takayama como a gente pode ver tá em tudo que é parte da cidade e nas lojas para comprar também como lembrança da cidade essa árvore aqui tem 1.200 anos e eles consideram uma árvore sagrada aqui da cidade uma das mais antigas e fica aqui do lado desse templo aqui está então as famosas casinhas antigas da de Takayama é bonito vir aqui mais cedo né que tá aberto os lugares mas como eu cheguei tarde tô dando uma andadinha aqui porque é bem fofinho essas casas são bem famosas aqui no no Japão pelo estilo que elas têm e tem bastante turista japonês aqui aqui também assim que são as casinhas de frente a gente que amor é uma cidade bem silenciosa e aqui tá então gente uma das ruas principais da cidade onde fica o comércio vários restaurantes e aqui encontremos algumas coisas abertas ainda para ir comer como esse restaurante aqui nessa região aqui eles comem bastante carne ó então tem vários restaurantes que tem esse tipo de carne aqui para comer ó gente eu vou provar aqui então um sushi de carne que é a carne de rida que a região daqui que é famosa e também noodles com carne e bastante coisa com carne aqui então eu vou provar que é bem tradicional aqui o restaurante coisa mais fofo ó aqui está então gente sushi de carne que eu nunca comi na vida vou experimentar hoje e o noodles o noodles tá uma delícia já provei só esse sushi que eu não tenho certeza porque cru assim parece meio estranho comer bife né gente eu comi um aqui o sushi de carne do sushi de carne e é muito delicioso é bem salgadinho e não tem gosto de carne crua e aí e vocês da tarde que aqui já é noite e mal tem carro na rua já parece tipo madrugada os restaurantes tudo já estão fechando a maioria fica aberto até às sete as lojas todas fechadas seis da tarde no hotel que eu tô não dá para entrar de calçado então tem que deixar aqui ó tem que deixar o calçado aqui chavear e subir porque não pode andar nem pelo hotel nem pelos corredores nem pelo quarto lugar nenhum de calçado os corredores do hotel são é assim todo de tatame ó ninguém pode entrar com calçado e em cada andar do hotel é claro que eles vão ter uma maquininha né gente aqui aqui tá então uma partezinha da cidade de Takayama ali a estação de de trem e aqui é um lado da cidade e esse então é o roupão que eles dão para gente aqui no hotel e pelos corredores do hotel a gente pode andar com esse roupão chão pode ir por restaurante pode ficar o dia inteiro só com esse tipo de vestimento aqui no corredor fica todo mundo usando isso e o chão aqui é assim ó de tatame assim que é o quarto ó a cama baixinha estilo japonês portinha de papel e tem aqui as regras para o spa que é o banheiro público para eles que é o banho quente deles hot spring que é bem famoso aqui na cidade que eu estou e não dá para filmar lá dentro porque o pessoal fica pelado mas eu vou tentar ir lá mostrar só um pouquinho para ver se enfim o andar do banheiro público tem um um tonel com gelo dentro e cheio de Yakult muito Japão né gente eles abrem só as três da tarde então eu vou conseguir filmar aqui que fica ó o pessoal toma banho quente aqui com sais lá fora também tem e o pessoal fica pelado aqui do lado de fora vai ser lindo dia hoje hein o pessoal fica pelado aqui tomando um banho quente só que antes de entrar nessas águas sermais aqui quente é obrigatório que tome banho e esse daqui é o tradicional banho japonês é assim que o pessoal toma banho nos banheiros públicos antigamente o pessoal não tinha banheiro dentro de casa e deles tomavam banho em banheiros públicos assim ó ficam sentadinhos aqui e tomando banho depois que tomou banho aqui entra aqui nas piscinas de água quente dentro fora e tem sal ali também é isso e aqui é onde a gente deixa guardado as roupas e as toalhas tem que subir aqui ó com a cestinha e as toalhas é antes das três agora então não dá para entrar só depois das três que abre e fica aberto até uma da manhã aqui então do outro lado tem as banheiras privadas para quem não gosta de ficar pelado na frente de todo mundo tem esses aqui individuais ó que são pequenininhas tem ali também o chuveirinho para tomar banho o banquinho e pode ficar aqui sozinho ou casal daqui a pouco eu volto depois que for três horas e aqui do último andar do hotel dá para ver um pouquinho da cidade ó a cidade de Itakayama logo ali é o centrinho aquelas casas mais antigas estão lá que eu mostrei para vocês antes gente cheguei aqui no Ricaro Muzinho Museu Ricaro é um museu mostrando toda a trajetória do ser humano na terra o museu é lindo por dentro só estou na entrada aqui e já estou encantado e olha que coisa mais linda aqui dentro são vários andares e dá para filmar tem um aviso ali dizendo que dá para filmar o prédio a estrutura do lugar mas não as obras e as peças que estão expostas gente aqui fora tem umas réplicas de tamanho real dos dinossauros e lá dentro não dá para tirar foto nem filmar as exibições mas é bem interessante só que uma grande parte das explicações do museu estão em japonês então não é toda parte que tem explicações em inglês é uma pena e aqui na parte de fora tem essa pirâmide linda vim aqui almoçar uma omelete que vem com carne e vegetais que ele faz ali ó chegou gente aqui a panqueca não é uma panqueca tipo é um ovo com massa vegetais e carne dentro é assim ó está com a cara ótima vamos provar gente cheguei aqui no templo Susa que é um templo da Mahikari e ele foi construído para celebrar Deus então é um templo muito bonito dá para ver em várias partes da cidade e é aberto ao público todo mundo pode vir aqui visitar é incrível assim como todo templo não pode tirar foto nem filmar lá dentro mas é muito lindo e vale a pena a visita esse templo fica no alto de uma montanha e aqui de cima das escadarias a vista é assim ó eu estava lá agora há pouco a entrada é lá gente um pouquinho mais de Takayama para vocês logo aqui depois da ponte tem um mercadinho público umas casinhas antigas também daquelas que são famosas aqui ó gente aquelas bonequinhas que eu falei para vocês ó tem de várias cores vários tamanhos Saru Bobo que traz sorte hein nessa cidade é muito o encontro com a natureza quanto mais a gente caminha mais lugares bonitos a gente enxerga gente olha quanto peixe e pato e nessa rua aqui logo ali no final da rua fica o hall de exibição de uns carros alegóricos que eles têm num festival que tem aqui pelo que eu entendi é assim ó esse tipo de alegoria aqui eles colocam em exibição durante o ano aqui em algum lugar vamos lá procurar pelo que eu entendi bastante coisa acontece ó desfile das alegorias tem isso daqui que eu não entendi nada mas né e fica toda a cidade enfeitada vem bastante gente para cá gente aqui tá dentro do museu então ó mas essas alegorias durante o festival que acontece duas vezes por ano aqui em Takayama não é um festival muito grande mas é um dos mais bonitos do Japão e é um patrimônio cultural da Unesco agora é o templo onde eles começam a procissão desse festival é aqui que começa gente eu acho que Takayama só fica com bastante gente no final de semana e se for cedo porque hoje é segunda-feira de tarde e continua com pouquíssima gente na rua e só alguns turistas caminhando por aqui como vocês puderam ver no vídeo Takayama é uma cidade para descansar, relaxar, curtir as belezas naturais da cidade então acho que é uma cidade que pouca gente conhece mas vale muito a pena ver se vocês estão gostando desses vídeos sobre o Japão deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar a curtida tchau tchau